Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo tapete gloss. Ele ficou com 85 de comprimento por 52 de largura. Ficou com excelente tamanho e esse tapetinho é bem econômico. Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Vamos lá? Olha aqui, meus amores, bem de pertinho todos os detalhes desse lindíssimo tapetinho. Olha aqui o bico de acabamento. Olha aqui, ó. Que peça maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse lindíssimo tapetinho gloss. Vamos lá para a nossa lista de materiais? Vamos lá para a nossa lista de materiais. Bem econômico esse tapetinho gloss. Vamos precisar do Barroco Maxi Color, fio 6 da Círculo, na cor 8212. Ó, fio 6, 8212. Vamos precisar do Barroco Multicolor Premium, apenas sobrinhas. Vou usar bem pouquinho. Esse fio aqui é um lançamento da Círculo, mais um dos lançamentos. Esse fio está maravilhoso, tem um brilho impecável e bem macio. Vale a pena conferir, meus amores. Eu escolhi aqui para a confecção desse tapetinho a cor 9734. Vamos deixar focar bem. Agora sim. Ficou muito bonita essa combinação aqui, ó. Fiquei encantada. Deixei aqui o tapetinho bem de pertinho aqui para vocês conferirem o resultado. Agulha de tapeçaria número 14, agulha soft 3,5 e uma tesoura, meus amores, para os nossos arremates. Todos esses materiais de altíssima qualidade vocês encontram na loja Mega Armarinho e eu vou deixar o link logo abaixo aqui na descrição do vídeo, onde vocês vão ser direcionadas automaticamente. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos lá da início, é o nosso passo a passo. Agulha soft 3,5 e barroco maxi color fio 6. Faço aqui, ó, minha laçadinha como de costume, ó, dessa forma. Agora que eu vou trabalhar um cordão com 50 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou concluir o meu cordão com 50 correntinhas e eu já retorno com todas vocês. Prontinho, já trabalhei aqui o meu cordão com 50 correntinhas, tá? Ó, ficando dessa forma, fica bem certinho, ó, um cordão com 50 correntinhas, tá? Não aperto aqui, ó, minhas correntinhas, tá? Ó, trabalhei aqui 50 correntinhas. Agora, vamos lá. Vou dar aqui uma laçada, ó, eu conto. Uma, duas, três, na quarta correntinha. Vamos lá, ó, uma, duas, três, na quarta correntinha, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Ficando aqui com dois. Vou dar uma laçada e na próxima correntinha, vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Dou uma laçada, na próxima correntinha, um ponto alto. Dou uma laçada, na próxima, um ponto alto. Observe que eu estou trabalhando aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha de base. Sempre dessa forma. Um ponto alto para cada correntinha de base. Dou uma laçada, um ponto alto. Vamos trabalhar assim até o final do meu cordão e eu falo a quantidade certinha de pontos altos. Prontinho, meus amores, já trabalhei aqui, ó, 48 pontos altos, ficando dessa forma, tá? 48 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha de base. Fiquei com um total de 48 pontos altos, tá? Fica bem certinho aqui, ó. 48 pontos altos. Agora, vamos lá. Chegando aqui, ó, fiz o meu último. Tomei nota, 48 pontos altos. Agora, aqui, ó, eu faço uma, duas, três correntinhas. Ó, trabalhei três correntinhas. Aqui, ó, ó, observem. Aqui, ó, onde iniciamos o nosso cordão de correntinhas, vou trabalhar um baixíssimo. Três correntinhas e, onde iniciamos, um baixíssimo. Faço aqui, ó, ó, uma correntinha aqui para dar altura, volto no mesmo, um baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha faz a vez aqui de um ponto alto, certo? Vou dar uma laçada e, no próximo, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Dou uma laçada e, no próximo, um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ó, até o final. Ó, sempre dessa forma. Aqui, aproveito para esconder o fio e o acabamento, ó, fica perfeito aqui, ó. Olha aqui como está ficando. Bem certinho. Aqui, eu vou trabalhar sempre dessa forma e já estou aproveitando aqui para esconder o meu fio. Ó, um ponto alto. Dou uma laçada. Um ponto alto. Vou trabalhar assim até aqui, ó, e já retorno com todas vocês. Voltando aqui, meus amores, já trabalhei aqui um total de 47 pontos altos. Ó, 47 pontos altos, tá? Ó, 47 pontos altos. Fica bem certinho aqui, ó, 47 pontos altos, olha aqui, ó, para vocês visualizarem perfeitamente. Vamos deixar focar bem. Agora sim. 47 pontos altos, certo? Agora aqui, ó, eu tenho as três correntinhas aqui, ó. Ó, trabalhei até o ponto alto. Chegando aqui nas três correntinhas, nós vamos trabalhar oito pontos. Vou dar uma laçada e aqui, ó, no espacinho que eu tenho aqui das três correntinhas, eu vou trabalhar oito pontos. Um, dois, três, vamos lá. Quatro, cinco, seis, sete, e agora sim, ó, o meu oitavo. Trabalhei oito pontos altos, ficando dessa forma aqui, ó, fica bem certinho. Fiz todo o contorno, ó, a curvinha aqui, ó. Agora aqui, ó, oito pontos, ó, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, oito pontos. Agora sim, focou bem, ó. Oito pontos. E agora aqui, ó, é só trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, não posso pular nenhum ponto. Ó, esse pontinho alto aqui, ó, eu tenho que trabalhar ele. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Ó, não posso pular nenhum ponto, tá? Vou trabalhar assim até o final aqui do meu cordão, tá? Da minha base. Ó, sempre dessa forma, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. E quando chegar aqui, meus amores, ó, retorno com todas vocês. Vamos lá, então? Sempre dessa forma, ó. Dou uma laçada e aqui, ó, um ponto alto. Dou uma laçada, um ponto alto. Vou concluir e eu já volto. Prontinho. Trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto de base. Chegando novamente aqui, ó. Onde eu tenho as três correntinhas aqui, ó. Da mesma forma, eu vou trabalhar oito pontos, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. E agora assim, ó. Meu oitavo. Trabalhei aqui, ó. Oito pontos. Ficando dessa forma. Da mesma forma que trabalhamos aqui. Agora aqui, ó. Eu vou finalizar aqui, ó. Tenho um ponto baixo na correntinha. Ó. Tenho meu ponto baixo aqui na correntinha. Vou finalizar aqui, ó. Com o baixíssimo. Finalizei. Ó. Fecha certinho. Ó. Finalizei aqui na correntinha com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo ponto que eu fiz um baixíssimo. Vou trabalhar aqui, ó. Um baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Faz a vez aqui de um ponto alto. Certo? Ó. Finalizei com um baixíssimo na correntinha. Subi mais uma correntinha pra dar altura. Voltei no mesmo. Um baixo. E fiz uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Faz a vez aqui de um ponto alto. Dou uma laçada. Vou trabalhar aqui, ó. Pegando as duas alcinhas do pão. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Um ponto alto em cada ponto de base. Ó. Vamos trabalhar assim até chegar aqui, ó. Onde eu tenho meus oito pontos e eu retorno com todas vocês. Vamos lá, então? Voltando aqui, meus amores. Já trabalhei aqui meus pontos altos. Ficando dessa forma. Fica bem certinho aqui, ó. Agora eu cheguei aqui onde eu tenho oito pontos, ó. Oito pontos. Aqui eu vou fazer os meus aumentos. Eu tenho oito, eu vou passar a ter dezesseis. Eu vou dobrar a pontuação. Em cada ponto eu vou trabalhar dois. No primeiro, ó. No primeiro aqui dos oito, eu trabalho. Dois pontos altos juntinhos. Ó. Dessa forma. Em cada ponto aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos juntinhos. Meu segundo aumento, ó. Dois pontos altos para cada ponto de base. Eu tenho oito, vou passar a ter dezesseis. Ó, tô fazendo aqui os meus aumentos. Todo o contorno. São dois pontos altos em cada ponto aqui de base dos oito. Vamos lá. Dois pontos altos juntinhos. E aqui, ó. Vamos conferir. Tem que trabalhar aqui oito grupinhos. Um. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, fiquei com dezesseis. Observe. Trabalhei dois pontos altos em cada ponto aqui, ó. Eu tenho oito aqui, ó. Passei a ter dezesseis. Tá? Ó, ficou bem certinho aqui, ó. Agora, assim, dá pra visualizar perfeitamente. E aqui, na lateral, é só trabalhar ponto, ponto alto sobre ponto alto. Até o final e logo volto com todas vocês. Ó. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó, ponto alto para cada ponto de base. E, novamente, cheguei aqui, onde eu tenho oito. Aqui, ó, onde eu tenho oito, eu vou passar a ter dezesseis. Vou trabalhar dois pontos altos em cada ponto aqui, ó. Onde eu tenho oito, eu vou passar a ter dezesseis. Eu vou dobrar a pontuação. Só vou mostrar no primeiro aqui, que foi só a repetição do que fizemos aqui, tá? Então, no primeiro ponto, ó, eu vou trabalhar dois pontos altos juntinhos. Primeiro aqui, dois oito. Ó, dois pontos altos juntinhos. Vamos trabalhar assim e logo volto em cada ponto aqui. Eu trabalho dois pontos altos juntinhos, ficando com dezesseis. Eu vou dobrar a pontuação. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui os meus aumentos. E eu vou fechar aqui a minha carreira na correntinha com o baixíssimo. Fiz aqui os dezesseis pontos, sendo dois para cada ponto aqui de base. Eu tinha oito na carreira anterior. Agora, eu tenho dezesseis. Certo? Eu tenho aqui o meu ponto baixo aqui, ó. Na correntinha, finalizo aqui com o baixíssimo. Finalizei, ó. Fecha perfeitamente. Faço aqui uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo. Vou trabalhar aqui um ponto baixo. Mais uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Tá fazendo a vez aqui de um ponto alto. Vou dar uma laçada no próximo. Pegando aqui as duas alcinhas, vou fazer o meu segundo ponto. Dou uma laçada no próximo. Meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, dez passos. Já tenho aqui meu primeiro grupinho com três. Certo? Vou dar uma laçada. Pulo um, vou no próximo. Vou trabalhar aqui o meu segundo grupinho. Com três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, dez passos. Ó. Pulo um de base. Pulo um de base, vou no próximo. Vou fazer aqui meu terceiro grupinho. Um. Dois pontos altos. E agora, meu terceiro. Uma correntinha, dez passos. Observem aqui que eu estou trabalhando bloquinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha, pulando um de base. Já fiz um, dois, três grupinhos. Vou fazer um total de doze grupinhos com três pontos altos. Pulando aqui um de base e uma correntinha de espaço. Não posso esquecer de pular aqui um de base. Pulo um, três pontos altos. Pulo um, três pontos altos. E uma correntinha de espaço. Entre um bloquinho e outro. Vou concluir meus doze bloquinhos e logo volto. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Já trabalhei aqui doze grupinhos com três pontos altos. Pulando um de base. Separados aqui por uma correntinha. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pulando sempre um de base. E uma correntinha de espaço. Doze grupinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha. Pulando um de base. Agora, eu cheguei aqui, ó. Nos meus aumentos. Onde eu tenho dezesseis pontos. Aqui, ó. Meu primeiro aumento. Dois pontos altos juntinhos. Aqui, ó. Fiz doze grupinhos com três. Uma correntinha de espaço. Agora, eu vou trabalhar oito grupinhos com dois pontos altos. E não vou pular nenhum de base. Ó. Fiz o meu último grupinho aqui com três. Meu décimo segundo. E vou aqui, ó. Não vou pular nenhum de base. Vou no primeiro ponto aqui do meu aumento. Um ponto alto. No próximo, o meu segundo. Uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho aqui com dois. Eu vou fazer oito grupinhos, tá? Fiz o meu primeiro. Não vou pular nenhum de base. Ó. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Meu segundo. Vamos lá. Um. Dois. E uma correntinha de espaço, ó. Já trabalhei aqui um, dois, três grupinhos com dois. Vamos lá. Não pulo nenhum de base. Meu quarto grupinho. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. Vou para o quinto grupinho. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. Vou para o meu sexto. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. Vou para o meu sétimo grupinho. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. E vou para o meu oitavo e último grupinho. Cai certinho. Olha aqui. Dois pontos altos juntinhos. Aqui eu vou fazer o meu oitavo. Um. Dois. E aqui uma correntinha de espaço. Ó. Fica bem certinho. Oito grupinhos de dois pontos separados por uma correntinha. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito grupinhos. Tá? Ó. Fica bem certinho aqui, ó. Oito grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu não pulei nenhum de base. E na lateral é só repetir essa mesma dinâmica. Não vou pular nenhum de base, ó. Fiz o meu oitavo grupinho. Não vou pular nenhum de base. Vou aqui, ó. No ponto alto depois do último aumento. Vou trabalhar. Um. No próximo. Dois. No próximo. Três. Três pontos altos, uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho com três. Igual eu trabalhei nessa lateral. Pulo um no próximo. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Pulo um, vou no próximo. E vou repetir meu grupinho com três. Sempre pulando um de base. E eu faço uma correntinha de espaço. Aqui eu vou trabalhar um total de doze grupinhos com três, tá? Doze grupinhos com três. E logo volto com todas vocês. Prontinho. Eu já trabalhei aqui, ó. Os meus doze grupinhos com três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tá? Ó. Já trabalhei aqui. Meus doze grupinhos com três. Agora, eu vou repetir os meus aumentos. São oito grupinhos com dois. E não pulo nenhum de base, ó. Fiz o meu último grupinho. Já vou aqui, ó. Observem que caiu no primeiro aumento aqui, ó. Vou fazer dois pontos altos. Um. E no próximo, o meu segundo. Uma correntinha de espaço. Ó. Não pulei nenhum de base. Vou fazer o meu segundo aumento. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. Vou fazer oito grupinhos com dois pontos altos. Separados aqui, ó. Por uma correntinha, tá? Não pulo nenhum de base. Da mesma forma que fizemos aqui, ó. Oito grupinhos. Sempre dessa forma. Dois pontos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Não pulo nenhum de base. Vou concluir aqui os meus oito. E já retorno. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui meus oito grupinhos. Com dois pontos. Eu não pulei nenhum de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fechou certinho aqui. Agora, eu não faço uma correntinha aqui de espaço. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, ó. Tem meu ponto baixo aqui na correntinha. Vou introduzir a agulha, ó. Vou ficar com duas alcinhas. Tiro. E forma aqui meu ponto baixo. Ó. Vou mostrar mais uma vez. Tem aqui, ó. Meu ponto baixo na correntinha. Na correntinha, eu pego a laçada. Fico com duas alcinhas. Tiro. Tiro um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, tá fazendo a vez aqui de uma correntinha de espaço, tá? Pro fechamento ficar perfeito. Vou subir aqui três correntinhas. Uma. Duas. Três. Três. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Dou uma laçada. Volto aqui no mesmo espacinho. O meu segundo. O meu terceiro. Uma correntinha de espaço. Fiquei com três pontos. Três pontos altos. Vou dar uma laçada no espacinho aqui de uma correntinha. Vou trabalhar três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Vou dar uma laçada. No espacinho de uma correntinha, vou trabalhar meu grupinho com três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Vamos trabalhar assim por toda a carreira da minha base, do meu tapete em gloss. E eu já retorno com todas vocês. Sempre onde eu tenho uma correntinha de espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Meus bloquinhos por toda a carreira. Quando eu chegar aqui, retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui meus grupinhos com três pontos altos, por toda a voltinha da minha base. Agora, vamos fechar. Ó. Não fiz nenhuma correntinha. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Que vai fazer a vez aqui de uma correntinha, pro fechamento ficar perfeito. Eu tenho uma, duas. Eu vou na terceira correntinha, ó. Na terceira correntinha aqui, ó. Do primeiro bloquinho que iniciamos. Vou ficar com duas alcinhas. Ó. E fiz o meu ponto baixo. Subo três correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez aqui de um ponto alto. Vou trabalhar mais um. Ficando com dois. Ó. Dois pontos altos. Uma correntinha, dê espaço e repete dois pontos. Um. Dois. Ficando aqui, ó. Com um lequezinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos, tá? Essa parte aqui dos aumentos, nós vamos trabalhar esse lequezinho aqui, ó. Pra não ficar repuxando o meu tapetinho gloss. E agora, vamos dar continuidade. Ó. Uma correntinha, dê espaço, dou uma laçada. Aqui no espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, dê espaço. Fiz o meu primeiro grupinho com três. No espacinho de uma correntinha, vou repetir meu grupinho com três. Um ponto. Dois. Três. Uma correntinha, dê espaço. Já trabalhei um, dois grupinhos com três. Vou trabalhar um total de doze grupinhos, tá? Ó. Sempre dessa forma. Dou uma laçada, ó. Fiz aqui a minha correntinha, dê espaço. Um. Dois. Três. Uma correntinha, dê espaço. Vou trabalhar um total de doze grupinhos com três pontos altos, separados por uma correntinha. E eu já retorno com todas vocês. Doze grupinhos. Vamos lá, então? Vamos lá, ó. Já trabalhei aqui doze grupinhos com três pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze grupinhos com três pontos. Chegando aqui nos aumentos, vamos fazer oito lequezinhos. Como eu faço? Até aqui, doze grupinhos com três. Uma correntinha, dê espaço. Aqui, ó. Tomei nota. Doze grupinhos com três. Doze grupinhos. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Dois. Ó, deixa eu pegar aqui as alcinhas. Dois pontos. Uma correntinha, dê espaço, repete dois. Meu lequezinho. Ó. Uma correntinha, dê espaço. Novamente aqui, ó. Meu lequezinho. Um ponto. Dois. Uma correntinha, dê espaço, repete dois pontos. Uma correntinha, dê espaço. Trabalhei meu primeiro, meu segundo. Vou ficar com oito lequezinhos aqui nos aumentos. Oito repetições, tá? Então, vou repetir aqui minhas oito. Já fiz uma, duas. Vou repetir aqui as restantes. E eu já volto com todas vocês. Voltando aqui, meus amores. Ó, já trabalhei aqui, ó. Oito grupinhos. Oito repetições com meu lequezinho. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sempre dessa forma. Dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. E uma correntinha, dê espaço, tá? Entre um lequezinho e outro. Fiz oito, tá? Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fica bem certinho. E agora, aqui na lateral, ó. Fiz o meu oitavo lequezinho. Uma correntinha, dê espaço. E agora, eu vou trabalhar grupinhos com três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, dê espaço. Meu primeiro grupinho com três. Ó. Vou fazer o segundo. Um ponto. Dois. Três. Uma correntinha, dê espaço. Meu segundo grupinho, ó. Vou concluir doze grupinhos com três pontos altos, separados por uma correntinha. E logo volto com todas vocês. Voltando aqui, meus amores. Ó. Na lateral, aqui, ó. Trabalhei doze grupinhos com três. Separados por uma correntinha. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vou repetir agora os aumentos. São esses lequezinhos. Uma correntinha, trabalhar um ponto alto, dois. Uma correntinha, dê espaço, repete dois pontos. Um, dois. Uma correntinha, dê espaço. Meu primeiro lequezinho. Ó. Vou fazer o meu segundo. Sempre onde eu tenho uma correntinha, dê espaço. Um ponto. Dois. Uma correntinha, repete dois. Formando assim o meu leque. Uma correntinha, dê espaço. Ó. Vou fazer oito leques, tá? Separados aqui por uma correntinha. Meu leque é composto por dois pontos. Uma correntinha, dê espaço, dois pontos altos. Entre o lequezinho e outro, uma correntinha. Fico com oito repetições. E já volto aqui, ó. Pra finalizarmos juntinho. Já tenho meu primeiro, meu segundo e meu terceiro. Vou fazer aqui os demais, os restantes. E eu já volto. Vamos finalizar aqui a nossa carreira. Eu trabalhei aqui meus oito grupinhos, tá? Ó. Bem certinho, meus amores. Agora, vamos finalizar. Não faço nenhuma correntinha de espaço. Eu venho aqui na terceira correntinha. Vou ficar com duas alcinhas. Vou fazer um ponto baixo. Fechei aqui perfeitamente. Vou subir três. Uma. Duas. Três. Volto no mesmo espacinho. Faço um ponto alto. Ficando com dois. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Dentro do lequezinho. Dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. Observem que eu trabalhei dois grupinhos aqui, ó. Com dois pontos, tá? Dois grupinhos com dois pontos altos. Aqui, ó. Separados por uma correntinha. Agora, aqui, ó. Na lateral, vou começar a trabalhar meus grupinhos com três. Então, ó. Faço um ponto. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho com três. Vou fazer meu segundo grupinho aqui com todas vocês. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Vamos lá. Meu terceiro grupinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Já trabalhei um, dois, três grupinhos com três pontos altos. Vou fazer um total de treze grupinhos. Tomem nota, por favor. Treze grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Vou concluir meus treze grupinhos e eu já volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui treze grupinhos com três. Vamos conferir, ó. Treze grupinhos com três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze grupinhos com três. E agora aqui, ó. Isso aqui é o meu último grupinho. Um total de treze. Agora aqui, ó. Dentro do lequezinho. Vou trabalhar um, dois, um, dois, uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho com dois. No espacinho de uma correntinha, um ponto, dois, uma correntinha de espaço. Dentro do lequezinho, dois pontos. Um, dois, uma correntinha de espaço. Onde eu tenho aqui, ó. Entre um leque e outro. Na correntinha, eu vou trabalhar dois pontos. Um, dois. Uma correntinha de espaço. No leque, dois pontos. Um, dois. Uma correntinha de espaço. Observem aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha, dois pontos. Um, dois. Uma correntinha de espaço. Já trabalhei aqui, meus amores, ó. Um grupinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou trabalhar um total de quinze grupinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha. Quinze grupinhos, tomem nota. 15 grupinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou trabalhar quinze. Vou concluir e eu já volto. Voltando aqui, meus amores, já trabalhei aqui os meus quinze grupinhos com dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze grupinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha, tá, ó. Ó, fica bem certinho aqui. Agora, na lateral, uma correntinha de espaço. Vou repetir meus grupinhos com três. Um ponto. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho. Vou fazer meu segundo, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Meu segundo grupinho com três. Sempre dessa forma. Vou fazer um total de treze grupinhos. Treze grupinhos com três pontos altos separados por uma correntinha. Treze grupinhos. Vou concluir e logo eu retorno. Voltando aqui, ó, já trabalhei meus treze grupinhos com três pontos, tá? E agora aqui, ó, na lateral, eu fiquei com treze grupinhos com três pontos. Agora, aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Vou trabalhar. Um. Dois. Uma correntinha de espaço. No espacinho de uma correntinha, repete dois. Um. Dois. Uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Por toda a voltinha. Aqui, eu vou ficar com um total de quinze. Iniciamos aqui já com dois, ó. Fizemos aqui já dois grupinhos. Vou concluir aqui os restantes e eu já volto para finalizarmos mais esta carreira. Prontinho. Voltando aqui, ó. Fiz meus grupinhos com dois pontos altos separados por uma correntinha. Fiquei com um total de quinze grupinhos, tá? Agora, aqui, ó. Como eu finalizo, não faço correntinha de espaço. Vou fazer um ponto baixo. Eu vou contar aqui três correntinhas. Uma, duas. Na terceira, eu vou introduzir. Vou ficar com duas alcinhas. Tiro. Um ponto baixo. Subo três. Uma, duas, três. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Volto no mesmo espacinho. O meu segundo. Uma correntinha de espaço. Já tenho aqui dois pontos altos. Certo? No próximo espacinho de uma correntinha, vou fazer novamente dois pontos. Uma correntinha de espaço. Já tenho aqui dois grupinhos com dois pontos altos. Agora, aqui, ó. Vamos dar continuidade à nossa lateral. Certo? Vou fazer aqui meu primeiro grupinho com três. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho com três pontos altos. Vou fazer aqui, ó. Meu segundo grupinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Meu segundo grupinho com três pontos. Vou ficar com um total de quatorze grupinhos com três. Quatorze grupinhos com três pontos altos, separados por uma correntinha. Logo, retorno. Concluí aqui, ó. Meus grupinhos com três, tá? Quatorze grupinhos. Vamos conferir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Uma correntinha de espaço. E agora, vou fazer meus grupinhos com dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Novamente. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Novamente. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Agora, meus amores, vamos trabalhar quatorze grupinhos com dois pontos altos, separados por uma correntinha. Quatorze grupinhos. Vou concluir e logo volto. Prontinho. Já trabalhei aqui quatorze grupinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha. E aqui na lateral, ó, da mesma forma que eu trabalhei aqui, vou trabalhar quatorze grupinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Tá? Eu já fiz o meu primeiro. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Sempre dessa forma. Quatorze grupinhos com três, separados por uma correntinha. Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui doze grupinhos com dois pontos altos, separados por uma correntinha. Que esses dois aqui que iniciamos, totalizando quatorze. Então, aqui, ó, fiquei com quatorze grupinhos com dois pontos altos, separados por uma correntinha. Na lateral, sempre da mesma forma, tá? Quatorze grupinhos com três. Agora, vamos fechar aqui a nossa carreira. Não faça correntinha de espaço. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, dou uma laçadinha e faço aqui um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Eu vou trabalhar mais dois, totalizando três. Meu segundo, meu terceiro. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. No próximo espacinho de uma correntinha, vou trabalhar três pontos altos. O meu segundo, o meu terceiro. Uma correntinha de espaço. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Agora, eu vou trabalhar por toda a carreira bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Em todos os espacinhos de uma correntinha, eu vou fazer o meu grupinho com três pontos altos, separados sempre por uma correntinha. Vou concluir toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, por toda a carreira, grupinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, aqui, eu vou finalizar mais esta carreira. Não faça a correntinha de espaço. Eu venho aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha, vou introduzir a agulha. Fiquei com duas alcinhas, faço um ponto baixo. Subo três. Três correntinhas, faz a vez aqui, de um ponto alto. Eu preciso de três. Tenho um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Meu primeiro grupinho com três. No espacinho aqui, ó. Vou trabalhar três. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Dou uma laçada. No espacinho de uma correntinha, novamente, meu bloquinho de três pontos altos. Esta carreira é da mesma forma que fizemos aqui a anterior. Bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Vamos trabalhar assim por toda a carreira e logo volto com todas vocês. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui mais uma carreira, ó. Ficando dessa forma, ó. Todos os detalhes. Bem certinha. Nossa base fica bem perfeitinha. Ó. Fiz aqui, ó. Grupinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Três pontos altos, separados por uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Nesta carreira, trabalhei, novamente, meus grupinhos de três pontos. Separados por uma correntinha por toda a carreira, tá? Ficou dessa forma. Bem certinho aqui, ó. Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar uma correntinha. Uma correntinha de espaço, tá? Antes de finalizar com o baixíssimo. Vou finalizar aqui, ó. Uma, duas, na terceira. Finalizo com o baixíssimo. Não corto o fio. Vou deixar reservado. Por quê? A minha primeira parte vai ficando por aqui. Eu volto no segundo vídeo, dando continuidade. Então, não vamos cortar o fio. Vamos deixar reservado, tá? Então, vamos dar continuidade. Meus amores, ó. Lembrando que no primeiro vídeo, deixamos aqui o nosso fio sem cortar. Deixamos reservado. Finalizei com o baixíssimo na terceira correntinha, certo? Agora, observem aqui, ó. Exatamente no grupinho que eu fechei, eu fiz uma marcação. Ó. Finalizei na terceira correntinha com o baixíssimo. No próximo ponto aqui, no segundo ponto alto, as três correntes já faz a vez de um. Nesse segundo, eu fiz minha marcação. Vai ser da seguinte maneira, um aumento, dois sem aumento, um aumento. Olha como vai ficar certinho, pra vocês entenderem, ó. Aqui tem um aumento. Pulei dois sem aumento, ó. Um aumento, dois sem aumento, um aumento. Agora aqui, ó. Se eu tenho meu aumento aqui, dois sem aumento. Duas casinhas sem aumento. Sem aumento, sem aumento. Aqui com. Eu vou fazer seis aumentos de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. E cai certinho, na mesma direção. Tá? Um aumento, pulo dois. 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 Um aumento. Seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quando chegar desse ladinho aqui, da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Na mesma direção. Ó. Certo? Então, ficou certinho. Então, vamos lá. Aqui, eu finalizei na terceira correntinha com o baixíssimo. Vou subir três. Três correntinhas aqui, faz a vez de um ponto alto. Certo? Agora aqui, ó. Vou tirar aqui meu marcador, só pra vocês verem. Trabalhando, ó. Pegando sempre aqui na alcinha de trás. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntinhos. O meu aumento. Ó. Agora, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Onde eu tenho uma correntinha, um ponto alto. Não posso pular nenhum ponto, tá? Estou trabalhando. Aqui, eu tenho uma correntinha, um ponto alto. Vou colocar aqui meu marcador. Meu aumento. Um aumento, pulo dois grupinhos, sem. O aumento vai ser sempre no segundo ponto do bloquinho. Aqui, eu estou trabalhando ponto alto. Deixa eu ver se tá focando bem. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Agora sim. Vamos lá. Estou trabalhando aqui pontos altos. Cheguei aqui nesse bloquinho, onde eu tenho minha marcação. No primeiro ponto, um ponto alto. Onde eu tenho aqui minha marcação, eu vou trabalhar dois pontos altos juntinhos. Ó, meu aumento. E um ponto sozinho. Agora, na lateral, é sempre respeitando a pontuação, tá? Deixa eu fazer minha marcação aqui, ó. Ó, já tenho um aumento, dois. Eu vou ficar com seis aumentos de cada lado. Vou trabalhar aqui pontos altos, tá? Ó, observe. Eu tenho aqui minha marcação. Eu vou trabalhar, ó. Até aqui eu fiz o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. Vamos deixar focar bem. Agora sim. Isso. Observem aqui, ó. Trabalhei meu aumento. Eu vou pular. Vou ficar sem trabalhar os aumentos. Um grupinho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No décimo terceiro, já faço minha marcação. Tá, ó. Vamos lá, ó. Um, dois, ó. Aqui o meu aumento. Vou ficar sem trabalhar os aumentos. Na lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze grupinhos sem aumentos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui. Esses doze grupinhos. E eu volto com todas vocês. E mostro aqui. É bem fácil, mas eu vou mostrar só uma vez como eu faço. Então, eu vou trabalhar até aqui. E já retorno com todas vocês. Ó. Uma dica bem importante, ó. Eu tenho aqui os grupinhos com dois, ó. Ó. Tem duas carreiras com três e aqui, ó. Fica exatamente aqui. Na direção do grupinho com dois, tá? Ó. Exatamente aqui. Ó, aqui meu grupinho com dois, ó. Cai exatamente na direção. Fica bem fácil. Tá? São seis aumentos de cada lado. Fico com doze grupinhos sem trabalhar os aumentos na lateral. Eu vou concluir e eu já volto. Então, meus amores, ó. Já trabalhei aqui doze grupinhos sem aumento, ó. Somente ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui, ó. No meu primeiro aumento. Observe. No segundo ponto aqui, ó. No primeiro, um. No segundo, dois juntinhos. Meu primeiro aumento desse ladinho. Dois pontos altos juntinhos. E agora, faço aqui a minha marcação. São seis aumentos de cada lado. Esse aqui é o meu primeiro. Ó. Um grupinho com aumento. Vou trabalhar dois sem. Ó. Não posso pular nenhum ponto, tá? Pegando aqui na alcinha de trás. Pra dar esse destaque aqui no meu tapetinho gloss. Ó. Vamos lá. Estou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base. Vou trabalhar dois grupinhos sem aumentos, tá? Cheguei aqui no meu segundo aumento. Tirar aqui minha marcação. É sempre no segundo ponto, ó. No meu grupinho, tá? Dois pontos altos juntinhos. Ó. Dessa forma. Já tenho dois aumentos, tá? Ó. Um aumento, dois sem aumento. Um aumento, dois sem aumento, um aumento. Por isso que eu faço essas marcações pra facilitar, ó. O aumento são dois pontos altos juntinhos. Fico com seis aumentos. Então, vou concluir toda esta carreira, tá? São seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre dessa dinâmica, ó. Um aumento, dois sem aumento. Um aumento, dois sem aumento. Fica bem fácil. São seis aumentos desse ladinho, seis aumentos do outro. Na lateral, é somente a respeitar a pontuação. Vou concluir e logo eu volto. Prontinho, meus amores. Fiz aqui seis aumentos de cada lado, tá? Fica bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na lateral, somente pontos altos. Olha que perfeição fica aqui a minha base, ó. Bem certinha. Agora aqui, ó. Eu vou finalizar... A minha carreira com o baixíssimo, ó. Uma, duas, aqui na terceira correntinha, ó. Faço aqui uma correntinha e eu já posso aqui cortar o meu fio. Com a agulha de tapeçaria, eu faço os meus arremates, como de costume, tá? Vem escondendo aqui por alguns pontos, dividendo em duas partes, dou três nozinho e tá feito o meu arremate. Agora, vamos lá. Vamos fazer o nosso ponto puff deitado. Dá um destaque a mais aqui na minha peça. Faço aqui minha laçadinha. Como de costume, eu não aperto, ó. Vou mostrar novamente, ó. Ó. Tem meu fio, dessa laçadinha aqui, ó. E eu não aperto, ó. Tá, ó. Agora, tem esse primeiro aumento aqui. Eu vou nesse segundo. Pra facilitar para todas vocês. Ó. Eu vou nesse segundo aumento. Ó. Tem aqui dois pontos altos juntinhos. Eu vou do ladinho aqui, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto. Do ladinho. Depois do aumento. Tem o aumento, eu vou no ponto alto. Ó. Tem o aumento, eu vou no ponto alto. Do ladinho. Agora, eu vou tirar aqui o marcador, só pra não atrapalhar. Já podem tirar de toda a peça. Ó. Vou prender aqui. Com um ponto baixo. Uma correntinha. Tá, ó. Um ponto baixo, uma correntinha. Vou dar uma laçada. Eu vou aqui, ó. No ponto baixo. Por isso que eu não aperto. Faço uma laçada. Dou uma laçada. Volto novamente. Duas laçadas. Eu tô mostrando bem devagarinho. Duas. Novamente. Volto aqui. Por isso que eu não aperto. Três laçadas. Ficando na mesma altura. Esse fio aqui, eu não posso cortar. Eu vou dividir ele em duas partes. Dou três nozinhos. Aí, sim, eu posso cortar. Tá, meus amores? Ó. Passo aqui pela agulha. Pulo um. Vou no próximo. Pegando as duas alcinhas, ó. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Tá? Meu primeiro ponto, puff e deitado. Esse fio aqui, ó. Eu não corto. Eu divido em duas partes. Dou três nozinhos. Aí, sim, eu já posso cortar. Vou dar uma laçada. Uma. Duas. Três. Ó. Na mesma altura. Passo o fio aqui na agulha. Pulo um, vou no próximo. Pegando as duas alcinhas, ó. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Meu segundo ponto, puff e deitado. Ó. É bem fácil. Uma. Dou duas. Na mesma altura, dou três. Laçada. Passo o fio novamente. Pulo um, vou no próximo. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Já tenho três pontos, puff e deitado. Vou mostrar mais uma vez, para não ficar dúvidas. Então, bem devagarinho aqui, ó. Agora, sim. Ó. Dou uma, dou duas, dou três. Três laçadas aqui na agulha. Passo o fio. Vou pular um, vou no próximo. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Vou trabalhar por toda a carreira essa mesma dinâmica. Pulando sempre, meus amores, um de base. Tá? Pulando sempre um de base. Por toda a carreira. Vou trabalhar e logo volto com todas vocês. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, a toda a carreira dos pontos puff e deitado, ó. Vou fazer o último aqui com todas vocês. Pulando sempre, meus amores, um de base. Correto? Pulando sempre um de base. Ó. Vou fazer aqui o último. Dou uma. Duas. Dou três. Deslaçada. Passo o fio. Vou aqui no ponto baixo, ó. Agora, vou tirar tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas, ó. Vou aqui onde iniciamos, ó. Na primeira correntinha, finalizo com um baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso aqui cortar o meu fio. Meus amores, tomem nota, por favor. Vamos ficar com um total de cento e dezoito pontos puff e deitado, tá? Cento e dezoito. Olha como fica aqui perfeito. Ó. Cento e dezoito pontos, tá? Ó. Bem certinho aqui a minha base. Agora, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Cento e dezoito pontos puff e deitado. Agora, aqui, ó. Faço minha laçadinha, como de costume. Aqui, meus amores, observem, ó. Finalizei aqui, nessa primeira correntinha aqui, ó. Observem, exatamente aqui. Eu vou aqui, ó. Do ladinho, ó. Onde eu finalizei, exatamente onde eu finalizei com baixíssimo. Eu vou iniciar aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. No mesmo espacinho, um baixo. Já aproveito pra esconder aqui o meu fio. Ó. Em cada espacinho aqui de duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos baixos, ó. Em cada espacinho de duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos baixos, tá? Novamente, ó. Um ponto baixo. O meu segundo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. E passo a quantidade certinho, onde vamos começar a distribuir os nossos aumentos. Então, vou concluir meus grupinhos de dois pontos baixos, minha repetição, e eu já volto. Prontinho, meus amores, ó. Iniciamos aqui. Eu trabalhei vinte e nove repetições de dois pontos baixos, tá? Vinte e nove repetições, tá? Agora aqui, ó. Tomei nota. Vinte e nove. Agora aqui, ó. Eu não vou trabalhar dois pontos, e sim três, ó. Um, dois, três. E vou marcar aqui, ó. Meu primeiro grupinho com três. Agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um, dois. No próximo. Um, dois. Agora, eu vou trabalhar meu segundo grupinho com três. Um, dois, três. Vou marcar. Essa vai ser a minha dinâmica, tá? Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um grupinho com três. Ó, novamente. Dois grupinhos com dois. Um, dois. E no terceiro, novamente, três pontos baixos. Um, dois, três. Vou marcar aqui, ó, novamente. Observe, meus amores, que eu já tenho aqui três grupinhos com três pontos baixos. Sempre intercalando. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um grupinho com três. Já tenho três repetições aqui, ó. Dois, três. Vou fazer essa repetição nove vezes. Já tenho três. Vou fazer mais seis, totalizando nove. E retorno com todas vocês, tá? Eu vou deixando meus marcadores assim pra facilitar. Vão ser nove grupinhos com três pontos baixos, tá? Nove grupinhos. Já tenho um, dois, três. Sempre intercalando. Três. Dois grupinhos com dois. Três. Dois grupinhos com dois, tá? Eu vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Nove grupinhos com três. Sempre intercalando. Três. Dois grupinhos com dois. Três. Vamos conferir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove grupinhos com três, tá? Agora aqui, ó. Na lateral. Nas duas laterais. Vamos dar continuidade. Vou fazer meu primeiro grupinho com dois. Um. Dois. Meu segundo. Um. Dois. Meu terceiro. Um. Dois. Vou fazer trinta e quatro repetições. Trinta e quatro repetições de dois pontos baixos. Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei trinta e quatro repetições, ó. Iniciando aqui. Trinta e quatro repetições de dois pontos baixos, tá? Agora aqui, vamos lá. Trinta e quatro repetições de dois pontos baixos. Agora aqui, ó. Um. Dois. Três. Já vou marcar aqui, ó. São nove grupinhos com três. Fiz o meu primeiro. São nove. E eu vou intercalando. Três. Agora, dois grupinhos com dois. Um grupinho. Dois. Agora, vou fazer novamente três pontos baixos. Um. Dois. Três. Eu vou intercalando. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um grupinho com três. E assim por diante. Nove grupinhos com três. Nove de cada lado. Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Fiz aqui nove grupinhos com três pontos baixos. Sempre intercalando. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Um grupinho com três. Dois grupinhos com dois. Nove repetições com três pontos baixos. Na lateral, eu tenho que fechar trinta e quatro. Então, ó. Vinte e nove. Ó. Meu grupinho aqui com dois. Vinte e nove. Trinta. Agora, sempre dois pontos baixos. Trinta e um. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. E aqui o último, ó. Trinta e quatro. Ó. Fechou certinho. Deixa eu fazer esse último aqui novamente. Um. Dois. Vinte e nove. Trinta, trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Fechou certinho as duas laterais. Pego nas duas alcinhas, ó. Finalizo com o baixíssimo. Subo três correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Dou uma laçada, pegando aqui na alcinha de trás do ponto. Um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Sempre dessa forma. Um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Sempre dessa forma. Quando chegar aqui, meus amores, retorno com todas vocês, tá? Vou trabalhar somente ponto alto para cada ponto de base. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó. Toda a carreira de pontos altos, ó. Fica bem certinho. Aqui, meus amores. Agora, nesta carreira, eu vou ter apenas três aumentos, tá? Vou mostrar bem certinho, ó. No primeiro grupinho. Ó. No primeiro. Aí, fico sem trabalhar o segundo, o terceiro e o quarto. No primeiro. No quinto. E no nono grupinho. Tomem nota, por favor. O aumento, eu vou trabalhar no primeiro, no quinto e no nono, tá? Ó. No primeiro grupinho com três. No quinto, ó. Bem certinho. Um, dois, três, quatro. No quinto. Sexto. O sétimo. O oitavo. E aqui no nono. Então, o aumento vai ser no primeiro, no quinto e no nono. Como eu vou trabalhar aqui meus aumentos? Vou mostrar aqui bem certinho. Ó. No primeiro ponto, um ponto. Aqui, ó. Dois pontos altos juntinhos. Ó. E aqui eu faço um sozinho. Deixa eu tirar aqui minha marcação. Vou deixar aqui. Do outro ladinho, da mesma forma. Um ponto alto no segundo. Dois juntinhos, depois um sozinho. Tá? E aqui, ponto alto para cada ponto de base. No primeiro, no quinto e no nono. Tá? Vou trabalhar assim, ó. E vou respeitar aqui os três aumentos que eu preciso trabalhar aqui pro meu bico bater certinho, tá? Quando chega novamente aqui, eu mostro mais uma vez. No primeiro, no quinto e no nono. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Tomem nota, por favor. O aumento vai ser feito no primeiro, no quinto e no nono. Novamente, eu vou mostrar. No quinto aqui, ó. No primeiro, um ponto. No segundo, dois pontos altos juntinhos. Depois, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no nono grupinho. Com três pontos baixos pra repetir o aumento. Nesta carreira, eu vou ficar com três aumentos de cada lado. Um, dois. Eu vou ficar com três, tá? Ó. E fica bem certinho aqui a minha base. Vou concluir meus... Meu outro aumento. Eu já tenho dois. Vou fazer mais um, totalizando três. Três aumentos desse ladinho. Três aumentos do outro. Na lateral, é somente pontos altos. Vou concluir e eu já volto. Aqui, ó. Da mesma forma. No primeiro, no quinto e no nono. O aumento, tá? Vou concluir e eu logo volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó. Três aumentos de cada lado, ó. Fica bem certinho, ó. Faz até barulhinho, ó. No primeiro, no quinto e no nono. Novamente. No primeiro, no quinto e no nono. Bem certinho, tá? Fica bem certinho, ó. Fiquei com três aumentos de cada lado, tá? Agora, vamos dar continuidade. Ó. Vou trabalhar ponto alto, pegando na alcinha de trás. Ó. Até aqui, um ponto alto para cada ponto de base. Meus amores, eu fiquei com um total de 260 pontos altos. 260 pontos altos, tá? Ó, a linha base fica bem certinha. Faz até barulhinho. Agora, aqui, ó. 260 pontos. Antes de finalizar minha carreira, ó. Agora, sim. Ó, 260 pontos altos, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó. Na mesma alcinha que eu subi as três correntinhas, um ponto alto. Só para o fechamento ficar perfeito. Tá? E eu não vou finalizar na terceira correntinha, senão eu vou aumentar a pontuação. Eu vou aqui no ponto alto, pegando nas duas alcinhas, ó. Fechei. E ficou perfeitinho. Uma correntinha para dar altura, volto no mesmo. Um baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Tá? Ó. Não vamos ter aumentos. Somente um ponto baixo para cada ponto de base. Vou concluir toda a carreira e logo volto. Vou ficar com 260 pontos também aqui nessa carreira de ponto baixo. Vou concluir e logo volto. Voltando aqui rapidinho, meus amores, ó. Eu estou trabalhando, pegando na alcinha de trás, tá? Ó. Na alcinha de trás. Somente numa alcinha, tá? Vou concluir e logo eu volto. Então, meus amores, olha aqui como ficou minha base. Olha que perfeição. Ó. Meus amores, trabalhei aqui toda a carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá? Nesta carreira, não teve diferença, não teve aumento. Respeitei só a pontuação da carreira de base. Agora, ó. Pegando na alcinha de trás, ponto baixo para cada ponto de base. Correto? Ó. Bem certinho. Agora aqui, ó. Vou finalizar, ó. Pegando aqui, ó. Nas duas alcinhas, ó. Com um baixíssimo. Um baixíssimo. Eu finalizei a carreira. Vou caminhar, ó. Finalizei aqui, ó. Minha carreira com um baixíssimo. Ó. O meu segundo. O meu terceiro. O meu quarto. O meu quinto. O meu sexto. O meu sétimo. O meu oitavo. Ó. E mais um aqui, ó. Caminhei por nove baixíssimos, tá? Ó. Pra bater certinho o meu bico. Nove baixíssimos, tá? Ó. Observem, ó. Aqui. Caminhei até aqui. Nove baixíssimos. Faço uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo. Um baixo. Tá? Vou trabalhar uma, duas, três. Três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou pular quatro de base, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto. Pegando as duas alcinhas, tá? Pulei quatro de base. Uma, duas, três, correntinha. Pulo um, vou no próximo. Três, correntinha. Pulo um, vou no próximo. Três, correntinha. Pulo um, pulo um de base, vou no próximo. Três, correntinha. Pulo um, vou no próximo. Trabalhei uma alcinha, ó. Pulando quatro de base. E quatro alcinhas pulando um, tá? Essa é a minha dinâmica. Vou fazer mais uma vez com todas vocês. Vai ser sempre essa repetição por toda a carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro. No quinto. Ó. Pulei quatro de base. Um, dois, três, quatro. Fiz um ponto baixo no quinto. Agora, eu vou trabalhar quatro alcinhas de três correntinhas pulando um de base. Uma, duas, três. Pulo um no próximo. Uma, duas, três. Pulo um no próximo. Uma, duas, três. Pulo um no próximo. Uma, duas, três. Correntinha. Pulo um de base no próximo. Ó. Uma alcinha pulando quatro. Quatro alcinhas de três correntinhas pulando um. Pulando um, pulando um, pulando um, pulando um. Tá? Aqui eu faço cinco correntinhas. Eu pulo quatro de base. Um, dois, três, quatro. Vou trabalhar assim por toda a carreira do meu tapetinho gloss. E logo volto com todas vocês. É sempre essa repetição. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos lá finalizar a nossa carreira. Vai fechar certinho os meus bicos, tá? Vou ficar com vinte bicos no total. Vinte alcinhas de cinco correntinhas. Agora aqui, ó. Vou fazer juntinhas com todas vocês, ó. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Ó. Pulo um, dois, três, quatro. Vou aqui, ó. No quinto, vou trabalhar um baixo. Certo? Três correntinhas. Uma, duas, três. Ó. Bem de pertinho. Pulo um, vou no próximo. Pulo um de base. Três correntinhas. Pulo um, ó. Pulo um, vou no próximo. Ó. Vou mostrar novamente. Pulo um, vou no próximo. Tem que pular um de base. Três correntinhas. Ó. Eu vou pular um, vou no próximo. Vai bater certinho. Três correntinhas. E vou finalizar aqui onde iniciamos, ó. Com um baixíssimo. Ó. Finalizou certinho. Uma alcinha. Pulando quatro de base. Um, dois, três, quatro. E quatro alcinhas pulando um. Pulando um. Pulando um. Pulando um. E pulando um. Certinho. Não sobra e não falta pontos, tá? Ó. Fica certinho aqui. Agora, eu vou caminhar novamente com baixíssimo aqui pra espacinha, pra essa alcinha de cinco correntinhas. Eu vou subir três. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Preciso de nove. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos conferir, meus amores. Ó. Nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bem certinho. Agora, vamos dar continuidade. Na primeira, um baixo. Subo três. Novamente, um baixo. Subo três. Novamente, um baixo. Subo três. Agora, eu vou ficar com três alcinhas, tá? De três correntinhas. Ó. Nove pontos altos e três alcinhas de três correntinhas. Vou dar uma laçada e aqui, ó, vou trabalhar nove pontos. Um. Dois. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora, assim, meu último. Meu nono. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bem certinho. Essa vai ser minha dinâmica. Três correntinhas. Um baixo. Três correntinhas. Um baixo. Três correntinhas. Ó. Olha como já está ficando aqui, ó. Bem certinho. Ó. E aqui, ó. Um baixo. A minha dinâmica vai ser essa. Nove pontos altos intercalados aqui, ó. Por três alcinhas de três correntinhas, tá? Por toda a carreira da minha base. Eu vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui toda a minha carreira. Vou mostrar como fica o meu bico, ó. Perfeitinho, ó. Bem planinho, ó. Tá? Fica maravilhoso o nosso tapetinho gloss. Aqui, meus amores, ó. Eu vou finalizar. Fiz as três alcinhas de três correntinhas. Vou finalizar na terceira correntinha com o baixíssimo. Uma, duas. Na terceira, eu finalizo com o baixíssimo. Subo três. Três correntinhas. Faz a vez aqui. De um ponto alto. Eu vou trabalhar nove pontos altos pegando na alcinha de trás, ó. O meu segundo. Somente na alcinha de trás. O meu terceiro. O meu quarto. Vamos lá. O meu quinto. O meu sexto. O meu sétimo. O meu oitavo. E agora, assim, meu último. Meu nono. Trabalhei nove pontos altos pegando na alcinha de trás. E agora, duas alcinhas, ó. Na primeira, eu faço um baixo. Três correntinhas. Na próxima, um baixo. Já tem uma. Uma, duas, três. Um baixo. Nove pontos altos e duas alcinhas de três correntinhas. Mais uma vez, ó. Pegando na alcinha de trás, eu vou repetir nove pontos altos, tá? Bem fácil esta carreira. Olha como fica aqui, ó. Maravilhoso esse bico. Um ponto alto para cada ponto de base. Pegando, ó. Somente na alcinha de trás. Formando, ó. Essa nervurazinha aqui, ó. Que dá todo destaque à nossa peça. A esse maravilhoso bico. Nove pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Um baixo, três correntinhas. Um baixo, três correntinhas. E novamente, um baixo. A minha dinâmica, meus amores, vai ser nove pontos altos, duas alcinhas de três correntinhas. Nove pontos altos, duas alcinhas de três correntinhas. Por toda a carreira. Então, eu vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Concluí mais uma carreira. Olha aqui como está ficando. Maravilhoso. O bico bem certinho. Fiquei com vinte bicos. Então, vamos lá. Dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Vou finalizar aqui, ó. Onde iniciamos. Ó. Na terceira correntinha. Eu vou finalizar, ó. Uma, duas aqui na terceira. Com um baixíssimo, faço uma correntinha aqui. E eu já posso cortar o meu fio. Todos os arremates são feitos sempre da mesma forma. Com agulha de tapeçaria, tá? Ó. Finalizei aqui. Vou mostrar mais uma vez. Com o baixíssimo, faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio, tá? Agora, vamos lá. Com o barroco, eu descolo o prêmio. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Ó. Finalizei aqui. Vou começar aqui. Vou prender aqui com o ponto baixo. Já aproveito pra esconder meu fio. Faço. Ó. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, um baixo. Ó, tô escondendo já o meu fio. Agora, eu dou uma, duas laçadas na agulha. Vou fazer meu primeiro ponto alto duplo. Laço por completo aqui, ó. Tiro uma, tiro duas. Fechei. Uma correntinha, dez passos. Dou uma, duas laçadas na agulha. Meu segundo ponto alto duplo. Envolvo por completo. Tiro uma, tiro duas. Fechei. Uma correntinha, dez passos. Tô aproveitando aqui pra esconder o meu fio. Uma laçada, duas. Meu terceiro ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas. Ó. Fechei. Uma correntinha, dez passos. Uma, duas. Meu quarto ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas. Fechei. Uma correntinha, dez passos. Vamos lá. Eu dou uma, dou duas laçadas. Ó. Envolvo meu ponto por completo. Tiro uma, tiro duas. Fechei. Uma correntinha. Uma, duas laçadas. Vamos lá. Tiro uma. Tiro duas. Fechei. Uma correntinha de espaço. Estou trabalhando aqui pontos altos duplos. Separados por uma correntinha, tá? Vou trabalhar um total de nove pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha de espaço. E vou fazer meu último, meu nono. Tiro uma, tiro duas. Fechei. Nove pontos altos duplos. Aqui, ó. Entra um bico e outro, ó. Um baixo. Três correntinhas. Um baixo. Entra um bico e outro. Eu vou ficar com uma alcinha de três correntinhas, tá? Agora, aqui, ó. É só repetir nove pontos altos duplos, ó. Tiro uma. Vou fazer mais uma vez, ó. Uma, duas laçadas. Bem devagarinho aqui. Envolvo meu ponto por completo. Tiro uma, tiro duas, fechei uma correntinha de espaço. Bem devagarinho, ó. Tiro uma, tiro duas, fechei uma correntinha. Nove pontos altos duplos. Essa é minha repetição. Entra um bico e outro, uma alcinha, tá? Ficando dessa forma. Vou trabalhar nove pontos altos duplos. E entra um bico e outro, uma alcinha. Vou concluir e logo retorno. Prontinho, meus amores. Ó, já trabalhei aqui esta carreira. Agora, vamos finalizar. Ó. Nove pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou finalizar aqui, onde iniciamos, tá? Ó. Com o baixíssimo, faço aqui uma correntinha. E aí, eu já posso cortar o meu fio, tá? Todos os arremates são feitos sempre da mesma forma. Vamos para a penúltima carreira, tá? Agora aqui, ó. Faço minha laçadinha, como de costume. Dessa forma. Agora aqui, ó. Ó. Finalizei aqui. Observe. Ó, finalizei aqui. Agora, vamos lá. Vou começar a trabalhar aqui. No mesmo espacinho para facilitar. Eu vou prender aqui, ó. Com um ponto baixo. Uma correntinha, ó. E no mesmo espacinho, um baixo. Tá? Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Aqui, ó. Nesse espacinho. Observe, ó. Nesse espacinho aqui. Tem o primeiro ponto alto duplo. Aqui, ó. De uma correntinha, ó. Bem aqui, ó. Para não ter dúvida. Ó. Tem meu ponto alto duplo aqui nesse espacinho. Vou trabalhar um ponto baixo. Faço três correntinhas. Dessa forma. No espacinho. Um baixo. Faço três correntinhas. Eu tô aproveitando aqui pra esconder o meu fio. Aqui, um baixo. Estou trabalhando aqui alcinhas de três correntinhas. Vamos lá. Subo três. Um baixo. Subo três. Um baixo. Um baixo. Estou trabalhando aqui minhas alcinhas de três correntinhas. Vamos lá. Subo três. Um baixo. Estou trabalhando aqui minhas alcinhas, tá? Já vou passar a quantidade certinha. Agora, assim. Vou trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alcinhas de três correntinhas. Correto? Sete alcinhas de três correntinhas. Entre um bico e outro, ó. Eu vou trabalhar um baixo, uma correntinha, um baixo. E aqui, repete, ó. Um baixo, sobe três. Aqui, ó. Um baixo. Sobe três. Um baixo. Vamos conferir nossas alcinhas. Ó. Trabalhei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alcinhas de três correntinhas. Entre um bico e outro, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Olha que perfeição tá aqui o meu bico, ó. Bem certinho. Ó, todos os detalhes. Vamos lá para a última carreira desse maravilhoso bico. Aqui, eu fiz as alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alcinhas. Eu vou finalizar aqui, ó. Onde iniciamos. Pegando as duas alcinhas. Com um baixíssimo. Finalizei. Vou caminhar novamente. Aqui no espacinho de uma correntinha. Com um baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Volto no mesmo. Um baixo. Ó. Agora aqui, ó. Na primeira alcinha. Um baixo. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu primeiro picô. Na mesma alcinha. Um baixo. Vou para a próxima. Um baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu segundo picô. Na mesma alcinha. Na mesma alcinha. Um baixo. Vou para a próxima. Observem, meus amores. Eu fico com dois pontos baixos, tá? Em todas as alcinhas. Eu vou ficar sempre com dois pontos baixos. Ó. Tenho dois picôs. Uma. Duas. Três. Aqui, ó. Volto nas duas. Um baixo. Formando meu terceiro picô. Novamente aqui, ó. Um baixo. Eu sempre fico com dois pontos baixos em cada alcinha. Subi três picôs. Vou para a próxima, para a quarta alcinha. Um baixo. Faço cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu biquinho. Na mesma alcinha, na quarta. Um baixo. Ó. Subo três picôs. Meu biquinho com cinco. Vou descer três. Ó. Na quinta alcinha, um baixo. Vou subir três. Volto nas duas. Um baixo. Formando meu picô. Na mesma, um baixo. Vou para a próxima. Subo três. Ó. Um baixo. Formando meu picô. Agora, na mesma alcinha. Só um momentinho. Agora, assim. Prontinho. Na mesma alcinha, um baixo. Ó. Subi três. Meu biquinho com cinco. Vou descer três. Falta somente um. Vou aqui na última. Três. Correntinha. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Na mesma. Olha como fica aqui maravilhoso meu biquinho. Subo três. Meu biquinho com cinco. Desço três. Tá? Dessa forma. Ó. E entre um bico e outro, ó. Aqui, ó. Tem um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Aqui, no meio. Um baixo. Tá? Na próxima, é só repetir. Ó. Um baixo. Subo três. Ó. Formando meu picô. Na mesma. Um baixo. Vou para a próxima. Ó. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Vou para a próxima. Observem, meus amores, que eu sempre fico com dois pontos baixos em cada alcinha. Vai ser sempre essa dinâmica. Subo três. Meu biquinho com cinco. Desço três. Entre um bico e outro, meu ponto baixo. Vou trabalhar assim por toda a carreira. E logo eu volto com todas vocês. Prontinho, meus amores. Depois, o nosso tapete gloss ficou finalizado. Olha que perfeição aqui, ó. Fica maravilhoso. Bem econômico. Aqui, ó. Estou na última carreira. Subi três picôs. Meu biquinho com cinco. Desse três picôs. Uma dica bem importante nesse bico, meus amores. Depois que eu termino o meu tapetinho, eu faço assim, ó. Observem, ó. Olha. Fica bem certinho, ó. Ó. Olha como fica aqui, ó. Todo detalhe, ó. Mostrando bem de pertinho aqui, ó. Todos os detalhes. Eu sempre faço assim, ó. Olha. Olha como ele fica aqui, ó. Tá? Mostrei bem certinho. Agora eu vou finalizar aqui. Com baixíssimo, tá? Ó. Aqui, ó. Eu vou finalizar onde iniciamos, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas. Finalizo com baixíssimo. Faço aqui, ó. Uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio. Com a agulha de tapeçaria, eu venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinhos. E tá feito o meu arremate. Volto com o meu tapete gloss finalizado. Prontinho, meus amores. O nosso tapete gloss ficou finalizado. Ele ficou com excelente tamanho. Ficou com 85 de comprimento por 52 de largura. 85 no comprimento por 52 de largura. Vamos lá que eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes desse lindíssimo tapetinho. Olha aqui, meus amores, ó. Bem de pertinho todos os detalhes desse lindíssimo tapetinho. Vamos deixar focar bem. Olha aqui esse bico de acabamento. Olha aqui, ó. Todos os detalhes. E a nossa aulinha, meus amores, vai ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.